Gente, passou um negócio na boca, olha que coisa estranha Parece um nós Só que muito estranho, sério Oi pessoal, amigo Oi pessoal Nós está, né? Não precisa É que eu... Não, vai coro isso aí, né? É... Oi pessoal, amigo Você explica a gente, tá? E no vídeo de hoje, o que a gente vai fazer, Duda? Quem quer de madrugada, gente? Olha a hora que é Numa noite E... Então, gente Tipo assim, a Laurinha está dormindo Flávia, está dormindo Está todo mundo dormindo Então, só assim Tipo a gente, com a Duda Vai no Instagram e vai na página aqui na tela E com a gente, com a Isa E no meu também, que aparece aqui E o Duda aqui, tá bom, gente? Fiquei bem aqui E segue nós duas Produda, vai ter o que? 50? 50 mil Então, deixa eu falar Só, tá bem É a produção Oi, Duda A gente não é especialista nisso Então, a gente vai começar com o quê? A gente vai começar com essa máscara preta aqui Que a gente não sabe nem usar o vídeo aqui Mas a nossa falou que tem que primeiro limpar a pele Depois puxar de baixo pra cima Tá Primeiro tem que escolher a pele Olha, esse aqui é o creme do pai Mas eu sempre peguei Tá, o Adrien Esse aqui primeiro tem que... É um gel de limpeza É Ai, é um gel de limpeza? É, já vem? Que bosta É um gel de limpeza É um gel de limpeza, ó É um gel de limpeza É um gel de limpeza É um gel de limpeza Gato, né? Ah, prosseguindo o passeio Vamos passar com o negócio rica Rica, meus queridos A gente tá rica Meu Deus, meu Deus Não é Como é que abre isso aqui Deixa eu ver Tá voltada aí Descobre isso aqui Vem aqui Se não me engana, se não me engana Eu acho que só veio o gel pra enganar Ai, eu sou chique Que tá descalada na brincadeira, gente Vem, você não parou Ai, merda, vem muito, meu Olha isso aqui Não para de vir Não fiz nada, mãe Não fiz nada Sujeir nada seu, tá? Ai, se você tiver vendo esse vídeo É vontade É tudo fake news, sabe? Isso aqui é só edição Ai, chapinha, eles tão passando isso na cara Mas na verdade, isso aqui É só fundo verde, sabe? Gato, tudo não existe É A Duda também é só um fundo verde do Flávio Passar onde tem cravo Onde tem cravo aqui também Vem aqui Mas que sempre tem, né? Aqui na minha testa Aqui, aqui, ó Eu nem sei onde é que tem cravo Tem cravo e ele é uma nariz bem preta, sabe? Tem que tirar Só que na hora... Olha que blogueirinhas, Faustão, contrata Faustão Faustão, não Não, come aí Globo Globo, contrata Olha a nariz bem preta Passa bastante Porque senão, na hora de tirar Vai ficar todos pra assim, sabe? Tem que arrastar assim pra tirar Mas tem que levar esse aqui agora Não é? Ainda tem bastante aqui Duda, vamos encontrar um negócio século Vamos ficar num concerto pra mim? Vai Você tem bastante experiência com o Flávio, né? Foi um gato difícil pra cacete O que você fez pra conquistar ele? Ai, como assim? O que você fez pra conquistar ele? Sei lá Gente Ela ignorou ele, gente Não pode ser muito tolo também Tem que... A Duda, gente O Flávio ficou muito cinto da Duda Quando ela passou uma foto com um garoto na internet Ele procurou ela na rua É, porque as pessoas só demoram quando perdem Isso mesmo, Duda Falou tudo Por isso que eu não adorrei Quando ele é que tá perdendo, né? Então, garota Você não corre atrás desses machos feios do caramba Vai atrás de mulher O dedo da Duda Vou passar um pouquinho aqui Duda, e para o seu ex-namorado? O que você tem que dizer pra ele? Nada Não tenho ex-namorado Eu te odeio Nem lembro O que existe Ai, eu queria ser assim Eu quero ser assim Eu quero ser que nem você Quando eu crescer Vamos tirar, gente Que a gente só tem que formar com isso aqui Ela tá até com um toque ali É, depois de horas com isso aqui Ai, que delícia Com isso aqui? Aham Ai, que cociba Não sai Gente, não sai Tinha que tirar de baixo pra cima Mas tudo bem Olha, olha Olha, olha Ai, eu vou chorar A gente vai terminar de tirar E já voltamos, né? Alguns momentos depois A ansiedade da Duda não ajuda, gente Olha que latinha desse negócio Não é que antes que tem Olha que latinha desse negócio Abre essa aí, Duda Eu vou colocar de gatinho E ela vai colocar de... Ai, só tem uma Olha que nojo Eu tenho que passar esse gelzinho primeiro Gente, que nojo Tudo melado Não pode estar comigo Eu sei que eu sei Meu Deus Ó, vem cá Minha cara Gente, mentira Negócio helado Eu morrendo de frio Minha mãe tem que acordar com 4 da manhã E agora? Fudeu Ai, corre isso aí, pai Ai, que cheirosa Muito cheirosa Será que você não vai ser? Não sei, minha filha Você tem que decidir isso, né? Muito cheirosa Deixa eu ver Nossa Ó, gente Tá cheio de cabelo Dentro da máscara E agora, Duda? Tá agora Ó, eu vou deixar ela bem lisinha Pra ficar parecendo uma gatinha Porque a máscara é isso Não é uma gatinha Mas eu não tô parecendo uma gatinha Não tô parecendo um... Mirando na pele bonita E mirando na sua cara plantada Essa boca aqui é muito pequena Minha boca é maior que esse braço Ai, que inveja Deu Então, vermelha Eu quero ver Ai, que bom Tirar Né? Meu Deus Que isso? Parece que eu tô suada Agora, Duda Faz assim o cabelo E esprega o pé Aparece na câmera Mas ele não vai Tô te tirando a câmera Condição Ai, dos reedição Ai, isso tá nesse ponto Eu tô dormindo Tá empurrando a Duda Agora, esses vermelhos Então, gente A Duda teve um... Olha ali A pele da Duda Olha ali Agora, você tem um pouquinho Porque a Duda Ela tem tudo sentada Eu tava aqui em pé Gente, ela nem ofereceu A bandeira pra mim Nem ofereceu Penseu? Não, vamos secar Agora, vamos secar Já voltamos Vinte minutos depois Uma nova, mulher Muito boa Né? Agora, a gente vai mostrar aqui Será que dá a boca Olha aqui, Duda, por favor Esse aqui Olha o cabelo de vaca Esse aqui tem que ver um bicho Olhar primeiro Também Na boca Parece aria Parece aria Parece, não tô tentando pegar nada Muito estranho Parece muito aria Ai, que nojo Olha o outro O meu vermelho Acho que ela tem uma inflamação Olha aqui Vamos deixar de ficar na boca aqui Ó A gente, é difícil tá Esse bichinho Eu vou Olha o cabra Olha o gosto Que bra Vou pegar um pouquinho Pegando minha boca Gosto de perfume Nossa, perfume É um glóis, gente Deixa a boca super vermelha, né? Olha isso aqui, gente Olha isso aqui Ficou Tá pegando a boca É bom? Não admito nada Agora Hum, é bonzinho, né? Deixa eu fazer agora, Duda Hum? O que é que eu faço agora? Agora eu não sei Pera, eu vou ler Gente, passou um negócio na boca Olha que coisa estranha Nossa, que bosta Parece um glóis Muito estranho, sério Olha Tá deixando a boca bem gostosinha Imagina quem me beija agora Vamos ver isso, gente Tá saindo Parece que é bem bom Parece que tá ficando bom, né? Porque assim a gente não consegue Olha que coisa linda Seis horas e meia depois Boa tarde, né, gente? Então, já é outro dia A Duda já foi embora E o quê? A gente esqueceu de finalizar o vídeo Porque a gente tava morrendo de fome E a gente tava com fome Vamos comer e dormindo Sim, gente Se eu esqueci de finalizar o vídeo Me desculpe, mas eu tô falando aqui com a mãe Já estão editando o vídeo, gente Olha, tá editando o vídeo Gente, ó Eu estou editando o vídeo E aí Ela sempre esquece de finalizar Por quê? Elas ficaram com fome E foram comer E eu tô aqui com o cabelo Parece que a vaca lambeu de hoje Passa a mão no meu cabelo Passa a mão no meu cabelo Passa, passa mais um pouquinho Não Só mais um pouquinho Não Você não me ama Dá um cheiradinho, então É tônico de alho Cheira pra ver como é o cheiro Só cheira Não Ui, cheira tá bom Gente Pensa num trem Fedido Vocês querem que a Isadora teste isso no cabelo? Comenta muito aqui Deixa muito like Então, gente O vídeo vai ser Se você gostar Se você gostar de fazer o quê? Deixa like Se inscreve no canal No seu like Para assistir a gente comigo Ou para o amigo Porque um dia seremos 1 milhão Se você deixar o real Beijo e tchau